Eu sei, sei lá, nunca para que eu não me manguei Um pulso na parte ou para cantar Eu sei, sei lá, nunca para que eu não me manguei Um pulso na parte ou para cantar Eu sei, sei lá, nunca para cantar Eu sei lá, nunca para cantar Amém. 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 Amém.